Oração pela beatificação do Padre Cícero Romão Batista Ó Deus de misericórdia e pastor de nossas almas, vos louvamos pela vida do servo de Deus Padre Cícero, que fiel aos apelos do vosso coração, dedicou-se até o fim da vida ao serviço dos humildes e sofredores, socorrendo os necessitados, consolando os aflitos e aconselhando a todos no caminho da paz, da justiça e do perdão. Dá-nos imitar o seu exemplo sob o manto da Virgem das Dois. Vos rogamos agora, que se for de vosso agrado, ele seja elevado à honra dos altares, e por intercessão dele, concedei-nos a graça que tanto necessitamos. Faça o seu pedido. Amém. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.